A Suyane tá aqui, é uma venceu, é uma venceu. Gosta é assim, do babado. Gente, do nada, assim, do nada não, né? Porque vindo de jogador, a gente só pode esperar isso. Você que se relaciona com jogador, você já sabe o futuro que você vai ter. Meu Deus, né? Ah, não pode generalizar. Posso sim, generalizo sim. 99,9. É, 99,9. Porque o Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, ponta direita do Flamengo, como tratado em setembro para a equipe do Flamengo, está dividindo corações. Duas mulheres lindas, loiras, bonitas e maravilhosas estão brigando por este que vos fala, Gonzalo Plata. Conta essa história pra gente, Marisa. Gente, é uma história que, na verdade, chega a ser irabolante. Mas é aquele caso de traição que você já conhece muito bem, vindo de jogador. Tudo começou, Mayara, quando a ex do Gonzalo Plata, a Fernanda Cardoso, que, inclusive, namorou com ele ao todo por três meses, já descobriu esse pequeno pecinho. Quem é a ex e quem é a amante? A ex é justamente a primeira moça. A que está com a blusa do Flamengo. Aí o Gonzalo Plata, o do meio. E a próxima moça é, entre aspas, a suposta amante. Mas você sabe como é que é a internet, né? A internet já descobriu várias provas de que, realmente, ela estava se relacionando com o jogador. Vamos começar essa história do começo, gente. O Gonzalo Plata chegou, foi contratado em setembro e a ex dele decidiu falar sobre o caso após algumas notícias que envolviam o Gonzalo Plata circularem nas redes sociais. Saiu uma notícia em um Instagram de fofoca e aí a Fernanda Cardoso entra em mais uma do time das famosas que acaba descobrindo o traição pela internet. E nessa postagem dizia que a Mayara, que é a suposta amante, estaria com o jogador em um jogo que ele estava participando. Quando a ex dele, a Fernanda, descobriu isso, ela foi lá fazer esse breve comentário no Instagram de fofoca. Coloca aí, novamente, o print do comentário dela. Ela colocou assim. Esse aí já é o outro print, o print no qual a amiga dela comentou. Mas, enfim, pronto. Foi esse o comentário. Ela botou assim. Ela foi amante e eu mandei mensagem para ela avisando que ele namorava comigo. Mas ela me ignorou e seguiu com o papel. Hi, hi, hi. Que sejam felizes. Daí, amor, daí para frente a internet já entendeu que o babado era sério. Só que a Mayara não gostou. Mas já já vou falar a resposta para ela. Bota esse próximo print aí. Por quê? Esse próximo print já é o desenrolar da história. Nessa história toda, a namorada, a Fernanda, a namorada do jogador, foi atrás da Mayara para tentar conversar com ela. Sabe aquele papo mulher? Tipo assim, amiga, eu sou mulher também. Vamos ter empatia. Me conta aí. Bota o print do qual ela mandou um áudio para a Mayara. Ou seja, a namorada mandou um áudio para a amante. Justamente falando que ela namorava com ele, tentando explicar, pedindo também que ela fosse sincera com ela. Porque assim, nessas horas, gente, eu acho que se você está namorando com um cara que você não sabe que ele tem namorada, ok, é hora das mulheres se unirem e terem empatia. Só que a suposta amante nem sequer deu moral para a mensagem da Fernanda. Amor, ela não estava nem aí. Como a própria Fernanda disse, ela seguiu fazendo aí o que estava fazendo, o papel, entre aspas, de amante. Só que a gente tem um posicionamento da suposta amante e essa história é babadeira, viu? Essa história toda se desenrolar, estão acontecendo há poucos dias. De poucos dias para cá, a gente vai descobrindo novos detalhes. Ela, Fernanda, descobriu que, de fato, a moça Mayara estava no jogo que o jogador tinha jogado e que tinha sido espalhado nas redes sociais. Ela também já deu mais detalhes de como foi essa traição. Vamos acompanhar a própria Fernanda Cardoso, dando mais detalhes. A gente acompanhou também o print da amiga dela, da Geórgia, se puder colocar até aí novamente, a Geórgia faz um comentário em um Instagram de fofoca, no qual ela confirma também que, de fato, foi chifre, viu, Mayara? Foi traição. A Geórgia colocou assim, Ai, que dó de quem perdeu. E aí a Fê Cardoso botou, Por que choras, arroba? Dando a entender que ela quer aquela indireta, bem direta, sabe? Para o jogador. Vamos acompanhar, então, os vídeos que contam mais detalhes da própria Fernanda falando de como ela descobriu essa traição. Então, vamos falar com prints e fatos verdadeiros. Como eu estava no Rio Grande do Sul, se eu estava na mesma data com um print? Na minha faculdade e gravando o provador para a Loja Zagata, que, aliás, eu amo os lookinhos. Me digam, vamos aos prints. Ela postou aqui no dia 22, ela me mandou um áudio, sendo que ela tinha mandado áudio falando que domingo ela achou que ele tinha saído lá em São Paulo e que tinha ficado comigo, sendo que eu nunca tinha visto ele na minha vida. Isso era no dia 22, dia 20, que ela estava se referindo, tá? Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Até o dia 22, até o momento do áudio, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Então, eu falei, gente, como assim ele namora? Eu mandei para ele, né? Porque eu tenho que discutir com ele, eu tenho que ver com ele o que está acontecendo. E aí, ele me respondeu que não estava namorando ela. Até no áudio, no final, ela fala, eu terminei com ele por conta disso, por conta da coisa lá de São Paulo que eles tiveram lá. Que eu não sei. Porque, gente, ela não tinha foto com ele no Instagram, ele não tinha foto com ela no Instagram, eles nem se seguiam. Então, assim, ele falou que não namorava. Então, assim, eu falei, você namora? O que está acontecendo? Porque eu nunca falei isso. O que está acontecendo? Me diz tudo. Então, a real é que ela me mandou um áudio falando que ela brigou com ele lá em São Paulo, que ela achou que ele tinha saído e que eles tiveram um desentendimento, que ela achou que ele tinha ficado comigo, sendo que eu não conhecia ele, nunca tinha visto na minha vida. Então, ela me mandou isso tudo, falou que terminou com ele por conta disso. E aí, eu perguntei para ele, ele falou que estava solteiro, ela falou que tinha terminado com ele. tanto que, aliás, nesse dia, eu não encontrei ele, gente. Eu nunca tinha visto ele. Eu fui encontrar ele outro dia. Nada a ver com o áudio. Eu fui, depois desse áudio, depois disso tudo, depois que eu fui confrontar ele, perguntei para ele, você namora? Ele falou que não. Ela não seguia mais ele no Instagram, ele não seguia ela mais, não tinha foto, não tinha nada, estava todo mundo solteiro na minha cabeça, para todo mundo, aparentemente, estava solteiro, que ela também afirmou. E eu falei, ok. Então, agora sim, solteiro, ok. Complicado, né? Essa fala aí é da suposta amante, a Mayara, ela é influencer, tem mais de 120 mil seguidores nas redes sociais, ela também é estudante de medicina. Só que, o que é estranho nessa fala, que inclusive foi algo que foi dito pela ex-namorada também do jogador, é que eles não estavam se seguindo, porque eles já estavam em crise, eles já estavam brigando, porque já haviam mensagens da Mayara no celular do jogador. Quando a Fernanda perguntava para ele, segundo palavras dela própria, ele dizia que não era nada, como se ela fosse uma fã qualquer e tudo mais. Ela disse que observava essas mensagens chegando no celular, mas que, por outro lado, ele estava ali sempre chamando ela para casar, para morar junto com ela, mesmo eles tendo ali três meses de relacionamento. E aí, diante dessa desconfiança, eles acabaram brigando, ela chegou a mandar print, inclusive, deles brigando lá pelo WhatsApp para a suposta amante, e a suposta amante nem sequer respondeu. Quando respondeu, foi tentando aí por vídeo, como você viu, justificar que ela só se envolveu com o cara, porque viu que ele não estava seguindo a menina, etc. Mayara, essa história, colou para você? Gente, eu achei, assim, coragem dela aqui, né? Coragem, me chamo. Para as redes sociais, para o stories, dizer que, ah, ele, eu só conversava com ele, eu não cheguei a ver ele, tal, tal, tal. Amiga, eu me estava conversando com um boy comprometido, dá no mesmo, é traição da mesma forma. Você estava lá batendo papo, flertando com um boy comprometido, a outra avisou, ó, é comprometido. E o que foi que tu fez? Continuou. Gente, Por que nós mulheres não temos empatia, parece, né? Mas, eu acho que a gente não pode. Por que parece que essa situação nem respinga nele, né? Porque ele não é citado ali, nem por uma, nem pela outra. E ele nem vai se pronunciar. É o alecrim, gente. Não se pronunciou até agora. É sempre o preservado. Vai ficar as duas brigando nos stories, nos comentários, e ele nem tchum, vai continuar treinando, jogando normalmente. E um papagode. Um jurandir desse, porque ainda é feio. Eu sabia que ela tem que controlar a minha língua. Ela está brincando. Gente, meu Deus do céu. Porque sempre jogador de futebol, né? Sempre jogador de futebol, sempre mulheres brigando com jogadores de futebol. Lindas. É uma raça que, sinceramente, eu não sei, tem que ser estudada, assim, jogador de futebol. É bem como a gente falou uma vez. É uma profissão que sobe tão rápido na carreira, né? Sai ali do zero para o cem, assim, de forma, não está lá de dedos, que acabam se desvirtuando, assim, se vislumbrando com muita coisa, com muito dinheiro, com carrões, com mulheres que não tinham acesso antes. Então, acabam aí se deslumbrando. Mas é um negócio que tem que ser estudado mesmo, jogador de futebol. Espero que as duas deixem ele. Sim. Ele só, né? Quer ser solteiro? Pô, vai ser solteiro aí em outras festas, outras ocasiões. Mas é babado, viu, menina? Eu amo esses exposits aí das blogueiras, com prints, com fotos, e elas vão lá, sempre se posicionam. Falando em jogador de futebol, não, não é bem jogador de futebol, né? Nem lá. Sim, 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 sim.